Mais empregos e renda no setor do turismo. O resultado foi tema de uma reportagem que foi retuitada pelo Ministério do Turismo. Ao vivo a gente vai ao Rio de Janeiro porque o repórter Marcelo Castilho tem as informações pra gente. Bom dia, Marcelo. Oi, Mara. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Pelo Twitter, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, tem destacado os números do setor no Brasil que emprega 7 milhões com o potencial de crescer ainda mais. Segundo o ministro, para que isso ocorra, é preciso destravar alguns pontos burocráticos dos poderes públicos. No mês de agosto, os dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram a geração de mais de 121 mil novos empregos de carteira assinada no setor de turismo. Esse é o melhor resultado para agosto nos últimos seis anos. Além disso, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Comércio mostra que, de janeiro até julho, o turismo teve um faturamento de 136 bilhões de reais. Esse é o maior volume de receita em quatro anos. Só em julho, para se ter uma ideia, o faturamento do turismo foi mais de 20 bilhões e meio de reais. Lembrando que, segundo o Ministério do Turismo, o setor foi responsável, no ano passado, por 8,1% do PIB brasileiro. Mara. Obrigada, Marcelo.